Em Paris, a Torre Eiffel, uma das principais atrações turísticas do mundo, foi fechada por causa de greve. Malu Bacarim. A paralisação foi convocada para protestar contra a forma como a Torre Eiffel a administrada financeiramente. Os sindicatos criticam a operadora CT pelo modelo de negócio que, segundo eles, se baseia numa estimativa inflacionada do número fruto de visitantes e subestima os custos. A segunda greve em dois meses na famosa atração frustrou os turistas que visitam Paris. Marco mais famoso da capital francesa, a Torre Eiffel atrai quase 7 milhões de visitantes por ano, sendo 75% deles estrangeiros. Espera-se um aumento no número de visitas ao monumento em 2024, devido à realização dos Jogos Olímpicos de Paris entre os meses de julho e agosto.